E aí galera, beleza? Seguinte, mano, o vídeo de hoje, galera, vai ser mais informativo do que um vídeo, assim, de rolê, loucura, aventura, ternura, qualquer outro tipo de coisa, beleza? No vídeo de hoje, galera, eu vou contar o que aconteceu com a minha moto esses dias atrás. Eu tava lá no beco da UEL, mano, gravando um motovlog e, mano, fiquei acelerando a moto lá, véi, bastante tempo, bastante tempo mesmo. E a temperatura, mano, acabou subindo muito. Eu consegui gravar um trechinho lá na hora pra vocês, mano, mostrando o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, mano, eu tava lá no fluxo, lá gravando o motovlog, mano, lá no beco acelerando, na vi em choque, tá ligado? Daquele jeito, mano. Só que, velho, a moto esquentou muito, mano, esquentou muito. Eu gravei um trechinho aí do que aconteceu pra vocês, espero que vocês gostem, que dê pra entender, beleza? Mas eu vou continuar explicando mais um pouquinho. Olha aí no que que deu lá na hora, lá, mano, que o negócio tava muito quente, tava quente demais. Seguinte, rapaziada, seguinte, rapaziada, eu tava acelerando aqui no fluxo aqui, ó, a moto pegou e ferveu, mano. Olha aqui no chão aqui, ó, isso aqui, ó, tá quentinho, mano, é a água dela, tá ligado? Eu não sei, tá ligado? Se deu algum B.O., aconteceu alguma outra coisa, ó, tá pingando aqui ainda, tá ligado? A temperatura da moto agora tá em 110 graus, tá muito quente, mano, tá muito calor, tá ligado? Eu espero que, tipo assim, não aconteça nada fora do comum, né? Vamos ver depois, tá ligado? O que que deu, tá? E vou deixar a moto aqui paradinha, já gravei tudo que eu tinha que gravar aqui hoje, tá ligado? E, mano, até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui! É, galera, como vocês viram aí, mano, a moto ferveu, a temperatura dela subiu muito, velho. Bateu 120 graus na hora que eu olhei no painel, beleza? O que que aconteceu aí foi o seguinte, depois eu fui no mecânico, aqui perto de casa, ele me falou que eu tinha que trocar o kit de relação da moto. Eu não voltei lá e ficou tudo certo. Depois eu fui em outro mecânico, mano, e o cara falou pra mim que a moto ferveu porque tinha excesso do líquido de arrefecimento. Quem falou isso aí pra mim foi o Marcelo, ele que trocou o líquido de arrefecimento da minha moto. E por isso que acabou vazando. Tipo assim, o negócio esquentou tanto, tanto, que começou a borbulhar e vazou o excesso. Por isso que vazou bem pouquinho, mano. Nesses vídeos que a gente vê aí na internet de moto explodindo o motor, pá, eu já vi de uma horna tinha uma vez. É, mano, voa água pra todo lado, voa pistão, tá ligado? A moto, mano, arrebenta, arrebenta. No meu caso ali, só esquentou muito, borbulhou e vazou. Depois parou, mano, eu voltei embora com a moto, pá, e a moto não esquentava, filé. Filé, tá ligado? Então, mano, se você já pensou aí, nossa, o Mike se fodeu, nossa, bem feito, nossa, mano, tira o cavaleiro da chuva. A moto tá zero, rapaziada. A moto tá zero, eu troquei o líquido de arrefecimento dela antes de acontecer isso aí, beleza? Se eu não tivesse trocado, mano, teria dado um problema grande, porque a moto já tava esquentando bastante, tá ligado? E é isso aí, galera. Pra quem não sabe, eu tenho o segundo canal, eu ainda não tô movimentando ele, porque tem pouca gente lá, mas logo eu já vou tá soltando alguns vídeos de vlog, daily vlog lá, beleza? Então se inscreve aí, tá aparecendo aí na tela, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo, hein, galera? Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.